Eu vou te raptar Vou te levar lá pro interior Vamos criar galinha, cabrito e cachorro Vamos fazer uma horta, um jardim, um pomar Eu quero ver seu retrato na parede Vamos ter uma casa pra gente se amar Por Deus eu quero te fazer rainha Ver você soninha, vão te respeitar E pra não dar o que falar na vizinhança Vamos ter uma criança pra nos completar Eu vou te raptar Vou te levar pra um lugar que eu conheço Onde o aluguel ainda tem baixo preço E tem uma vizinhança que se pode confiar Eu vou te raptar Vou te levar lá pro interior Vamos criar galinha, cabrito e cachorro Vamos fazer uma horta, um jardim, um pomar Vou dar um tempo com a poemia E durante o dia Volto a trabalhar Eu te prometo que vou ser legal Vou cumprir o meu papel Não ter um ideal Farei tudo o que você mais gosta Só preciso da resposta Pra te carregar Eu vou te raptar Vou te levar pro lugar que eu conheço Onde o aluguel ainda tem baixo preço E tem uma vizinhança E tem uma vizinhança que se pode confiar Eu vou te raptar Vou te levar lá pro interior Vamos criar galinha, cabrito e cachorro Vamos fazer uma horta, um jardim, um pomar Eu vou te raptar Vou te levar pra um lugar que eu conheço Onde o aluguel ainda tem baixo preço E tem uma vizinhança que se pode confiar Eu vou te raptar Vou te levar lá pro interior Vamos criar galinha, cabrito e cachorro E vamos fazer uma horta, um jardim, um pomar Eu vou te raptar Vou te levar pra um lugar que eu conheço Onde o aluguel ainda tem baixo preço E vamos lá pro interior Onde o aluguel ainda tem baixo preço E tem uma vizinhança que se pode confiar